Vamos lá, eu quero filmar o toque de bola, vamos lá, isso, eu quero ver isso aí, ó, boa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, boa, isso, eu quero esse toquezinho, isso, vamos, capricha, Rafael, capricha, capricha, abre, 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 isso, tocando a bola, hein, tocando, isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, Arthurzinho, Vai, Arthurzinho, vai, Enzo, esse é o nosso treinamento, campo de areia, enquanto ele não é calçado, que a gente crê que isso aqui vai ficar calçado, pintado, a gente vai fazer o nosso treinamento aqui, então marca aí, todos os sábados, a partir das quatro da tarde, estão todos convidados, olha o Leandro aí, vamos, Leandro, bora, Leandro, bora, Leandro, bora, Rafael, Boa, faz o jogo, isso, vai, Rafael, tá bom, Renzo, vai, Filipinho, vamos lá, vai, ô, Rafael, gostei, hein, Filipinho, bola, vai, ajuda, ajuda, Rafael, boa, Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Boa, Arthurzinho, ó, tá bom Boa, boa Boa Que bonito isso, hein, que bonito isso, hein, que bonito, mais rápido, hein, boa, vai, vai, gol, isso aí, isso aí Tá pesado aqui, né, irmão, futebol raiz, enquanto a gente não tá com a quadra calçada, é isso que vai acontecer, ó Cheio de galho Cheio de galho É complicado, né Quase, Riquelme Se vocês quiserem participar com a gente, todos os sábados, nós estaremos aqui, a gente tá crendo que essa quadra aqui vai ficar calçada, tá, gente Aí você vem, brinca, aprende, em breve a gente vai tá marcando aí uns jogos Eu tô gravando, a gente vai marcar uns jogos aí, foi o corpo Eita, Renzo Ô, vamos lá, último ataque, hein Boa, vai, Artuzinho Bora, vambora, vamos lá, vamos lá Vai, Felipinho, e agora, e agora, moleque, vambora, vai É, isso aí, hein Gostei de ver, Felipe Vamos nessa Bora, futebol raiz, irmão Opa Esse é o número 10 do time, né Artuzinho Da 5 de maio Tem três aí, hein Muito bom, hein Pra você que quiser jogar bola com a gente aí, ó Da 5 de maio Todos os sábados, 4 horas Treinamento intensivo, ó Areia Esse é o time, ó Artuzinho Riquelme Com Enzo Olha aí Boa Boa Conduz a bola, isso Dá opção pra ele, isso Vagai, Enzo Parou Vamos lá, Enzo Carrega essa bola, eu quero ver agora, hein Carrega ela, eu quero ver Isso, garoto Ô, moleque Isso Tô da hora Que isso, Artuzinho Que isso É isso aí, gente Cola aqui, cola aqui Então, sábado, que hora que eu falei? Sábado Enzo, cola aqui 4 horas 4 horas Que horas, Artuzinho Artuzinho, olha pra mim, olha pra mim 4 horas Fala aqui 4 horas 4 horas 4 horas Enzo 4 horas, tá bom? Valeu 5 horas